Gente, hoje eu tenho uma trollagem que eu acho que pode dar muito ruim. Olha, eu vou testar hoje se as meninas são realmente confiáveis ou não. Eu vou tentar trollar elas como se eu estivesse tendo um relacionamento, como se eu estivesse tendo um caso com alguém. E vamos ver se elas... vamos ver se elas contam pra Bruna. Porque eu tenho certeza que se elas contarem, pode dar muito, mas muito ruim mesmo. Vem comigo. Meninas! Meninas! Oi! Oi, Gabriela! Aqui, já sou... Eu consegui colocar o tênis e tô conseguindo andar. Sério? Então a muleta não precisa mais? Ó, pera aí. Vamos ver. Dá mão aqui, dá mão, dá mão. O médico deixou tirar, né? Dá mão. O médico deixou tirar. Pronto! Aí, e aos poucos você vai recuperando, não é? Parabéns! Ó, e que tal a gente comemorar isso aí e não pro parquinho brincar um pouquinho antes que chova? Porque o tempo lá fora tá horrível. O que vocês acham? Sim! Eu não quero ir lá. Por que você não quer ir? Eu tô com tosse e eu tô sentindo que eu vou precisar ficar no banheiro, sabe? No trono. Você tá com caganeira? O quê? Hã? Não sei, ela falou que tá com caganeira e mandou ficar quieta. Não, é que eu tô com tosse. Aham, tosse. Tá bom, tosse. Tosse por cima só saiu nesse carro, né? Eu vou pro banheiro até. Oh, meu Deus do céu. Então bora, crianças? Bora pro carro todo mundo? Dá a mão pra Mônica, tá bom? Beijo, beijo. Parabéns. Obrigada. Bora lá. Bora pro carro todo mundo. Bora, 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 bora. Let's go. Eu vou dar a volta, mas eu acho que vai dar certo. Agora eu vou colocar a câmera escondida na frente do carro e vou fazer uma ligaçãozinha meio caliente. Vamos pro parquinho, passear na floresta, no escorregador a gente vai bater a testa. O quê? Não. Não o quê? Não, eu acho que vai bater a testa. Eu acabei de me recuperar e vou bater a testa. É, melhor não, né? Eu e a Mônica. Eu também acho. Mas, gente, ó, fica tranquila, tá? A testa a gente... Não. Alô? Oi? Quanto tempo? Oi? Tudo bem? Tudo? Quanto tempo que a gente conseguiu, hein? É, pois é, faz tempo que a gente não envelopa o carro, né? Na loja de vocês, né? Tava até com saudade. Aham. Parece que você vem aqui. E aí? Pode ser. Faz tempo, faz tempo... É, mas muito urgente. Faz tempo que a gente não se vê. Eu só tenho um probleminha aqui, uma bagagem aqui que eu tenho que deixar no lugar aqui. Aí a gente... A gente se encontra, pode ser? Hum, já entendi. Tá bom. Eu vou estar te esperando, tá? Tá. Aonde? No lugar de sempre? Isso. Tá bom, então. Vem sozinho, hein? Tá. Meu Deus do céu. Mas eu tenho que passar em casa, deixar ou não dá tempo? Ah, você que sabe. Tem que ser agora, agora mesmo? Tem que ser agora, é um assunto urgente. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Beijo. Tchau. Tchau. Tá bom, tchau. É o negócio do envelopamento do carro, gente, que eu sempre levo o carro pra envelopar lá e tudo mais, aí eu fico um tempinho sem ir, sabe? A moça do financeiro tava ligando. Tá? Entendi. Vamos mudar de plano, gente, eu tenho que passar na padaria e pegar pão, tá bom? Tá bom. Tá bom. Aí, aí, aí a gente, aí a gente vai pro parquinho, deixa vocês lá depois, tá bom? Nada. É. Você tá cochitando? Nada. O que foi? Nada. Nada. A Bruna sabe que você ia lá pro carro? Ela, é, é... É só de adulto pra ir sozinho, Gabriel? Só adulto? É. É. Eu vou na padaria, tá, gente? A gente vai buscar um pão, tá? Tá? Vocês estão de fofoca aí? Não! Não. Vocês estão de fofoca alguma coisa? O que que foi? A gente tá falando que elas estão muito felizes que eu voltei a andar, eu e a gente. É, tem que enrolar alto, sabe? É, tem que enrolar alto, sabe? Tá bom, então, bora pra padaria comprar muito pão. Pronto, gente, ó, chegamos, tá? Eu vou ali... Eu vou ir comprar um pão, tá? Vocês fiquem no carro, tá bom? Pão. Pão. O que que tem? Vocês não comem pão, não? Pão. Pão. Morre pão. Pra gente comer um tafo... Tá bom, tá bom. Tá bom o quê? Nada. Nada, 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 nada. Pra gente tomar um café, né, gente? Como que você toma um café só em pão? Não é? Claro, espadinha. Espera aqui. A gente espera aqui, a gente vai ficar aqui. É. Tá bom, então, tá. Fica aqui. Tá? Não saia daí, não importa o quê, entenderam? Tá. Eu, hein? Essas meninas são todas estranhas. Ah, padaria, gente. Pronto. Eu acho que elas estão desconfiando bastante, gente, mas... Elas ainda não falaram nada, né? Ali, ali. Tá bem. E aí? Acho que tá dando certo, acho que tá dando certo. Aham. Deixa eu sentar aqui, né, pra gente conversar. Oi, quanto tempo, né? E aí? E um abraço, nem eu mereço, um beijo, né? Ah, tem que ter, né? Ah, com certeza. E aí, como que você tá? Você tá bem? E você? Fazia tempo que a gente não se via. Fazia, né? Fazia bastante tempo que a gente não se via. E... Como que tá a vida? Por que que você me chamou do nada? Pra gente conversar. Fazia muito tempo que a gente não se via. Você não pode ficar muito tempo sem me ver. É verdade, né? Tem que dar uma fuga, né? É verdade, né? Aham. E... Então me fala, então, o que que a gente se vê mais tarde hoje? Então, eu tava pensando em a gente se ver de noite. De noite? É, o que que você acha? Ah, não sei. Eu acho que... Dá pra dar uma facadinha? Eu acho que dá. É? Aham, eu acho que dá. O que você acha? Eu acho que dá. Agora, eu vou indo lá, tá? Que tem umas crianças esperando eu no carro, que a gente tem que trazer elas juntos, sabe? Tá bom. Eu acho que tá dando certo, você viu? Vai dar certo. Elas estão todas desconfiadas. Nossa, gente. Valeu, Bia. Falou. Beleza. Vou ficar super onda, hein? Pra ver o que que deu. Beleza. Qual coisa eu te ligo. Agora, chega aí. Pra você ver o que que acontece, gente. Vocês acreditam, gente, que não tinha pão? Não. Nossa, sério. É? Vocês estão sem ar, por quê? A gente tava com calor. A gente tava com calor. Tá com calor. A gente tá muito abafada. Ah, é porque eu deixei a janela fechada, né, gente? Nossa, também eu sou muito burro, né? Isso mesmo. É. A gente tem quatro crianças aqui dentro do carro. É. Vocês querem ir pro barquinho ainda? Não. Tamo embora. Pra casa? Sim. Por quê? Ah, eu tô cansada já. Eu quero cantar pra Bruna também, pra ela ver a gente cantando. Ah, vocês querem cantar o quê? Pra Bruna. É, isso. É alguma coisa de... De Páscoa, porque tá chegando a Páscoa. É, eu vou mostrar o peso. Tá bom, então vamos pra casa, vai. Vocês estão muito estranhos, sabia, crianças? Não. A gente tá normal ou não. É, normal ou não, tá bom. Vamos pra casa. Pronto, gente. Chegamos. É. É, né? Vamos subir, vamos subir, vamos subir lá. Subir? Subir por quê? O que vocês vão fazer? Ah, não. Peraí, 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 Mônica, vem aqui, crianças, vem aqui. Calma aí. Oi. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu preciso falar com vocês. É um negócio muito, muito importante, gente. Rapidinho, rápido, rápido. É, rapidinho. Segura aí. Ó, seguinte, gente. 50 pra você, 50 pra você, 50 pra você, 50 pra você e 50 pra você, tá? Não entendi. Será que você deu pra gente? Não, não, não. Só porque, sei lá, vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem sempre me pedir, se precisar de alguma roupa nova, entendeu? Tá? Eu só vi que tem mais aí. Ah? Ah, não. Vem cá, meninas, hein? Chega, raspa. Oh! O que foi? A gente tem que subir. Tchau, tchau, tchau. Tá bom. Tá. Ó, se precisar de qualquer coisa, me fala, tá? Ó. Gente, eu acho que tá dando certo. Nossa. Eu juro pra vocês, conhecendo a Bruna, ela vai ficar mal. Eu, qualquer um, ficaria muito bravo, né? Eu acho que qualquer pessoa, qualquer mulher ficaria... Ela subiu. Hum. Cadê as crianças? Ué? Tudo bem? Aham. É legal pra você ir. É, né? Tá melhor, né? Tá dando até rapidinho, né? Vamos espionar. Olha, olha, olha... Olha, olha... Gente, não vai pra ela te trair. O quê? Olha, olha, olha... Olha, olha, olha... Meu Deus! Olha, olha, olha... Vem aqui, Bebou. Vem aqui, Bebou. Vem aqui. Bebou. Vem aqui. Chega aqui. Olha, olha, olha... Essa tripaceta com ele? É, é, é... Gente, não vai pra mim. Não vai pra mim. Não, não, isso. Não vai pra mim. Obrigada. Obrigada por falar de hoje com o quadro. E agora eu sou muito fechado. Gente, eu tô tirando praidora me enganando. Quem? Eu vou desmoçar. Nossa, quase tropecei. Capião, seu falso, traidor, as meninas me contaram tudo. Você tá me traindo com uma tripa, seco, horrorosa, uma tábua. Do que você tá falando? Você não tem nem bom gosto. Do que você tá falando? Criam vergonha na sua cara, seu loiro azedo. Ai, você... Eu te amei. Te acolhi e te ajudei. O que você tá falando? Cuidei da sua filha. Cuidei da sua sobrinha. Cuidei das suas perebas. Te ajudei a criar pelo no rosto que você não tinha. E é assim que você me paga. Quando eu te dei carinho, amor, atenção, roupa lavada e comida que a sua família não te dava, vai embora da nossa casa. Se você não for embora, eu vou. Não, 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 não. A gente gravou. O que? Não, não deu pra você negar. As meninas me mostraram tudo. Eu vi o vídeo. Mas esse daí é o negócio de envelopamento do carro. Ó, Gabriel, ó. Aqui, você e eu. Envelopamento do carro, seu mentiroso. Isso aqui não sou eu? Quando a gente envelopa o carro, é lá no coronado. Não tem outro envelopamento em Londrina, seu mentiroso. Mentiroso. Mentiroso, como você pôde mentir pra mim? Nós construímos uma família aqui e você tá mentindo e destruindo o nosso lar. Mas você não fez nada. Fez sim, porque as meninas me mostraram o vídeo. Quer saber? Você vai seguir negando? Vai, vai seguir negando? Eu não tô falando nada. Eu só falei que fui ver o negócio de envelopar. Você tá roubando a situação por quê? Ai, 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 menina, para. Para. Confeita sua traição. Fala logo a verdade. Fala. Fala. Tá bom. Eu fui no café sim. Com outras. Seu traidor, eu nunca vou te perdoar por me trair. Eu aceitei muita coisa sua. Mentira sua. Quando você me enganou e fez eu criar sua filha sem eu saber que era sua. Pandurismo. E N outras situações. Agora, traição com mulher eu não vou aceitar jamais. Ou vai embora você ou vai embora eu. E se as meninas não querem você aqui, você vai embora. Se não, eu vou. Tá bom. Eu não quero mais trair na sua cara. Você é um traidor mentiroso. Eu vou, eu vou embora. Eu vou embora. Vai, vai, vai embora. Vai viver seu caso de amor segredo com a sua clima seca. Eu vou embora. Eu vou embora, tá bom? Ai, 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 ai. Tá bom, chega. Chega, gente. Tem briga então. Tá bom. Eu vou embora. Mas antes de eu ir embora eu vou dizer um negócio pra vocês. Fonicador. Tá? Eu vou dizer um negócio muito importante pra vocês. Seu traidor. Traidor. Traidor mesmo. Fonicador e descrupuloso. Eu vou dizer um negócio pra vocês, tá? Posso falar agora? Sim. Eu não quero ouvir nada de você. Não, não. Vai embora logo, galera. Primeiro de tudo. Primeiro de tudo. Eu quero meus cinquentão de volta. Segunda coisa. Eu tava trolando tudo vocês. Não tinha ninguém, não. Tá tudo gravado aqui no vídeo aqui. Mentira, essas meninas me mostraram o vídeo. É, é, é. Não tem esse papo de trollagem, não. Não tem essa conversa furada. É o papo que algumas pessoas usam aí pra trair o namorado. É, é, mas é. Eu vou mostrar no vídeo. Pra você e pra vocês. Que eu tava trolando tudo vocês. E vocês é tudo caindo igual uns patinhos na minha pegadinha, tá bom? É, 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 é. E sabe quem tava lá? Sua amiga que me ajudou na trollagem aí. Da Bia. Você não reconhece da foto? Não. Pois é. Qual Bia? Eu adoro. Ah, tá. Você tem outra amiga chamada Bia? Então já sei não. Não mais. Pois é. Então. É. Vocês tão bravas ainda comigo? Sim. Cadê a Bia? Eu quero saber. Eu quero ver isso na boca dela. Porque pode ser qualquer mulher. Magrela de cabelo comprido. Desculpa. Calma, gente. Calma. Calma que eu vou trazer a Bia. Tá tocando? Tá tocando. Meu Deus, tá nervosa. Ela vai acabar comigo. Ela tá meio brava com nós, viu? Meio? Xuxi, xuxi. Fica aí. Aham. Oi? Ai, que soco. Ai, que soco. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Sai esse traidor daqui. Gente. Saiam da nossa casa. Sai. Sai. Aqui, Bruno. Calma, gente. Eu tenho alguém que quer ver vocês. Eu posso até abrir, mas eu vou abrir pra te dar uma muletada na cara que você não tem vergonha na sala de voltar aqui. O que é que você quer? Eu tô... Calma. Para, menino. A Bonnie e o Peco vão ficar comigo. Para. Eu tô aqui pra mostrar alguém. Para. Calma. Chega. Não. Olha quem tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Nossa, ela tem vergonha. Ela é só traidora. O que você tá fazendo aqui? Gente, não. Para. Para de bater nela. Vai, vai. É mal de Bia querer roubar as coisas que é da gente, né? Para. Para. Sua copiona invejosa. Copiona. É, não. Essa é outra. Ah, é. Enfim. Para, gente. Essa é a trollagem. É, a gente queria... Na verdade, eu queria testar as crianças, sabe? É a trollagem que eu tô gravado. Eu vou cortar a minha amizade com você, Bia. Não. Ai, meu Deus do céu. Não, gente. Ó, calma. Vocês tem que tudo sossegar. Era tudo trollagem. Vocês não desconfiaram. Vocês acham que eu ia... Vocês acham que eu ia atender alguém no carro com vocês? Era pra testar se vocês iam contar pra Bruna ou não. E outra. É, tá tudo gravado também. É. Eu só acredito se você me mostrar o vídeo. E acredito um pouquinho. Porque eu sei que a Bia gosta de trollagem. Mas eu quero ver o vídeo. É. Eu quero ver o vídeo. Vocês não vão ter paz enquanto eu estiver aqui. É. Não. Ai, eu vou desfusar. Ai, meu Deus do céu. Não, gente. Vai, vamos entrar. Vai que eu vou ter uma tempestade daqui a pouco. Vai. Entra lá, bebê. Eu amo você. Vá. Quero ver o vídeo. Entra lá, vai. Quase me mataram. Quase me lincharam. Vocês acreditam nisso? Mas eu acho que eu mereci um pouquinho, né? Mas foi trollagem. Trollagem não tem limite, né, gente? Se vocês gostaram, deixa aquele likezão. E eu vou lá. E eu vou lá mesmo ver café. E eu vou lá mesmo ver café.